Falhar um canto, não entendo como é que se falha um canto, não faço a mínima ideia, é uma noção que para mim, o meu treinador, dos iniciados do FOS, gritava comigo se eu falhava um canto, mas pronto. Falhar é o quê? É não chegar ao primeiro posto, por exemplo? Sim, não falhar, ou ser um balão lá para, com as chuteiras de hoje, com a relva de hoje, com as bolas de hoje, como é que é possível falhar um canto? Não percebo. O mesmo se aplica àquela bola em profundidade, que o tipo vai sozinho, só tem que levantar a cabeça e centrar para a área, ali para a zona do penalti. Como é que se falha isso? Não entendo. Era miúdo, estava a tentar dar nas vistas com o meu dinamismo. Qual é o problema do meu dinamismo nessa final? No golo do Raikar, eu, Raikar, pende para a direita, atire, é golo! E aquele golo estava muito, e o teu pai, dá-me um pontapé, encosta-me a perna, e eu percebi logo, é golo, mas é contra nós, é contra a equipa portuguesa, portanto, baixas a bola. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri